Pessoal, meu nome é Sarita e esse é o canal da Mucane Shop. Sejam todos bem-vindos, espero que estejam todos bem. E hoje nós vamos falar sobre o tambor xamânico. Você sabe o que é um tambor xamânico? Então, o tambor xamânico tem vários modelos. Esse aqui que eu trouxe para vocês, que é de um lado só, ele é o tambor Lakota. E o tambor, ele marca várias viagens xamânicas, marca o caminho do retorno à Mãe Terra. E ele representa a conexão espiritual entre nós, seres humanos, e o grande espírito. Então, o tambor, ele vem composto de o masculino, que seria a baqueta, e o feminino. E existem vários toques para diferentes ocasiões, diferentes situações. Então, você tem toques de conexão mais espiritual, você tem toques de cura. Você tem vários tipos de conexão que você pode fazer através do tambor. Então, o que acontece? O tambor, ele marca o ritmo do nosso coração. E isso traz para a gente uma conexão com os ritmos da Terra. Então, o tambor xamânico, ele é utilizado em várias jornadas espirituais, para você equilibrar os seus chakras, equilibrar o seu dia-a-dia, a sua conexão espiritual. E também o tambor, ele pode te ajudar a fazer um resgate de alma, a você ter um processo de cura, onde você encontra parentes, situações, histórias do passado. E tudo isso ao som do tambor. Então, o tambor foi um dos primeiros instrumentos de poder, assim, que foram descobertos no xamanismo, porque era muito comum. Você está utilizando pele de animal com madeira e um pedaço de osso, um pedaço de madeira para ser a baqueta. Isso desde lá do tempo do Neolítico, né? Já foram descobertas várias escavações. E mostraram que o tambor foi um dos primeiros instrumentos musicais que acompanhou a evolução do Homo sapiens. Então, a gente tem, assim, a oportunidade de, até hoje, saber que o tambor, ele está presente em várias tradições indígenas. E ele é utilizado até hoje para fazer esse resgate, para trazer essa conexão espiritual. Então, espero que eu tenha ajudado um pouquinho vocês nessas dúvidas sobre os tambores, né? E vejo vocês no próximo vídeo. Gratidão! Tchau, tchau! Tchau, tchau!